Ó, ó, de ronetão, entrei na sua mente, dei um pião, nós é vilão Cada palavra é um tiro e a direção é no coração Dessas cavalona, do rabetão, do bucetão Quando não desce, sarra no oitão De ronetão, entrei na sua mente, dei um pião, nós é vilão Cada palavra é um tiro e a direção é no coração Dessas cavalona, do rabetão, do bucetão Quando não desce, sarra no oitão, nós é mó chave Nós é mó picadilha, ela sabe um pouco do nosso dia a dia Elton Andraque, fornecedor de adrenalina Quer umas naves e também quer umas bandilhas Então avisa que o ódio de SP tá nas pistas Chama as gringas pra conhecer a noite paulis É os coringa, igual elas, nunca viu na vida Acredita, vai fuder ou sai de cima Mas eu gosto mesmo quando é a gente Fumando bebendo aquele clima quente Mas eu já mando lance Porque cê sabe que nós é transparente Nada de romance Mas eu já assisti Que é muito engraçado E eu acho que é totalmente E eu acho que ela é muito legal